Olha, na semana passada nós mostramos aqui no Notícia da Manhã a construção de estradas irregulares no município de Bom Princípio, na região norte do estado. Essas estradas estariam impedindo o curso natural das águas do rio Marruaz, que é um dos que deságuam na Lagoa do Portinho, em Parnaíba. Após a nossa reportagem, representantes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos foram até a cidade e mutaram a Prefeitura pelas obras irregulares. Acompanhe Condarival Júnior. Há nove dias, nossa equipe de reportagem recebeu a denúncia e se deslocou até a região afetada pela construção, realizada sem o estudo ambiental e que está impedindo que as águas do rio Marruaz, um dos principais afluentes da Lagoa do Portinho, possam desaguar. Estudos realizados pela Secretaria de Meio Ambiente Estadual apontam irregularidades em cinco trechos da estrada. A obra teve início no ano de 2010 e tem cerca de 30 quilômetros de estradas vicinais que cortam o interior do município de Bom Princípio e traspassam assim cinco pontos que a água correria livremente do rio Marruaz até a Lagoa do Portinho. A Prefeitura ainda não tem um prazo para a adequação da estrada e já foi multada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado no valor de R$ 100 mil. Uma equipe de engenheiros e técnicos da SEMAR constataram três irregularidades através de um mapeamento, estudos de georreferência e registros fotográficos e o laudo de infração com o valor de R$ 100 mil foi definido pelos ilícitos de construção com a utilização de recursos ambientais, a extração do recurso mineral sem autorização da Secretaria de Meio Ambiente e danificar a vegetação natural em área de preservação permanente. A Secretaria do Meio Ambiente ainda deve protocolar um processo de denúncia para ser entregue no município de Bom Princípio para que a desobsoruição seja de maneira imediata. A partir do momento do recebimento desse alto de infração, a Prefeitura tem 20 dias para apresentar a defesa. Nós estamos na fase de concluir o laudo e no laudo nós estamos orientando, indicando que a Prefeitura imediatamente desobstrua esses cinco pontos e também celebrar um termo de ajustamento de conduta para que possa instalar nesses pontos, essas obras de artes para que permita o curso natural do rio Marroazzo. A Prefeitura, de Bom Princípio, terá agora 20 dias para recorrer da ação e por intermédio do Secretário Municipal do Meio Ambiente informou que no momento não há recursos para a realização das adequações, mas que deve iniciar os reajustes da estrada em 90 dias, sendo que até lá, o período chuvoso na região norte do Piauí já estará encerrado. Acredito que não passe aí de 90 dias. Dizer que a Lagoa do Postinho está seca, o que não recebeu água por conta disso, eu discordo. Desculpe a minha opinião, eu discordar. Nós estamos vindo de sete anos de invernos ruins. Por esta razão, a água não tinha como até chegar lá.